A espantosa realidade das coisas é a minha descoberta de todos os dias. Cada coisa é o que é. E é difícil explicar a alguém o quanto isto me alegra e o quanto isto me basta. Basta existir para se ser completo. Tenho escrito muitos poemas e hei de escrever muitos mais naturalmente. Cada poema meu desisto e todos os meus poemas são diferentes, porque cada coisa que há é uma forma de desistir. Porque ela não sente nada. Outras vezes ouço passar o vento. E penso que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido. Uma vez chamaram-me poeta materialista. E eu espantei-me porque não julgava que se me fosse capaz chamar qualquer coisa. E se o que eu escrevo tem algum valor, não sou eu quem o tenho. O valor está ali, nos meus versos. E isto é absolutamente independente da minha vontade. As vezes ouço passar o vento e penso que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido. Fernando Pessoa, como Alberto Caeiro, um trecho da espantosa realidade das coisas. Tchau, tchau.